O CIRCUITOS DA CORRUPÇÃO Estamos aqui no início, no circuito inaugural do que vai ser os circuitos da corrupção. Um conjunto de visitas guiadas a várias das centrais de grande corrupção em Portugal. Vamos começar pelo caso que tem estado mais nas bocas do mundo nas últimas semanas, que é a Operação Marquês, e vamos fazer uma visita a alguns dos pontos nevrálgicos deste gigantesco caso de corrupção, que envolve o hoje Primeiro-Ministro José Sócrates. E começamos aqui, precisamente, na sede da antiga Portugal Telecom, que é um dos vértices deste grande triângulo de corrupção, que tem como pontos cruciais a sede da antiga Portugal Telecom, a sede do Banco Espírito Santo e a Casa de Luz onde viveu José Sócrates. Vamos à procura do rastro de quase 900 milhões de euros que se esvaziaram daqui deste edifício da Portugal Telecom, que foram desaguar no edifício do Banco Espírito Santo, mais abaixo, com muitas comissões repartidas entre o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, segundo a acusação do Ministério Público, e dois dos principais gestores desta Portugal Telecom. Estamos aqui neste famoso prédio, Medeirão Castilho, onde viveu José Sócrates. A história deste apartamento não começa na Operação Marquês, começa muito antes, em 1998, quando José Sócrates era secretário de Estado e comprou este apartamento por cerca de 225 mil euros e pediu um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. Não se sabe quem foi o vendedor deste apartamento. Nove meses mais tarde, a mãe José Sócrates comprou também outro apartamento, no quarto andar. O filho vivia no terceiro, ela vivia no quarto, e comprou a Uma Offshore, também por 225 mil euros. Na altura, declarou às finanças um rendimento anual de 250 euros. Aqui atrás é, como todos sabemos, um local emblemático na vida de Portugal. Aqui atrás, neste local, onde era a sede do Banco Espírito Santo, durante cerca de 20 anos estava, de facto, centrado o poder em Portugal. Mais do que no Governo, mais do que no Parlamento, mais do que na maioria das Câmaras de Portugal, era aqui atrás, com um conjunto de senhores, a maioria da mesma família, decidia que destino dar aos nossos recursos. Tão pouca gente, em tão pouco espaço, consegue criar tanto dar.